Se você perdeu aos outros episódios, eu, Dorothea, papapapá, te aconselho a assistir, por que estão muito legais. Ah, mas de qualquer forma, eu vou passar um resumão pra você conseguir entender o que está acontecendo. Pois é... Me tira daqui! Essa voz aí é a do meu irmão, o Ludovico. O vento da travessura passou e deu uma lupada e então levou o meu irmão pro alto de uma árvore. Ele tá lá encaraptado até agora. Não, pessoal, o vento da travessura aprontou mais uma. Ele pegou a cartola do Osório, sacudiu bastante e de lá de dentro saiu um pônei cor-de-rosa. Com uma varinha mágica da Bruxoteia na boca. Pois é, e a varinha fica atirando uma feitiçaria e transformando todo mundo em lesma. Ai, que confusão, oi! Me ajuda! Por que agora eu vou cair de cara no chão? Essa aí é a Ofélia. Ah, coitadinha! O vento da travessura também fez ela se desequilibrar no alto da perna de pau. O que eu mais gosto mesmo é o vento da aventura! Inclusive, o vento da aventura levou a gente pra um monte de aventuras maravilhosas dentro do livro do quintal da cultura. Foi nesse instante que outro visitante chegou ao museu. Um visitante mágico que tinha o costume de fazer as pessoas viverem peripécias extraordinárias. Sim! Era o vento da aventura! Ele entrou por uma janela, percorreu o longo corredor até se aproximar de Osório. E o levantou no ar! Osório ficou espantado, pois além de estar levantando, o quadro na parede começou a brilhar como se tivesse luz própria. De repente, essa luz se transformou em um portal! Osório colocou as mãos na frente do rosto quando o vento começou a ir em direção à luz, pois achou que fosse se chocar com a tela. Mas não! Ele atravessou o portal e foi parar no mundo daquela pintura! Ai, que legal! Olha, essa aventura começou num museu do bairro, aqui mesmo! E foi terminar num museu lá da França! Ah, você vai se divertir muito com as peripécias do Osório, tentando resgatar os dois cachorrinhos! Ei! Eita! Eita, Leric! O que é isso? Que estranho, parece que tá ventando! Nossa, será que é o vento da travessura? Oi! O que é isso? Oi! Eita! Não! Não, não me carrega, não! Bego! Uoooooooh! 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 Uoooooooh!